Dispensar de ovo, nem preciso de galinha para isso. Ficaria a dúvida agora, né? Pensei que com os meus botão pouco que eu tenho. Será que o ovo de Yoshi? O ovo do Yoshi é um negócio meio místico. O ovo do Yoshi é um negócio meio transcendental, assim, é um negócio meio diferente. Se eu parar um pouco para pensar, o ovo do Yoshi não tem só Yoshi. O ovo do Yoshi tem qualquer coisa. O sistema digestivo do Yoshi faz Yoshis. Ou seja, o Yoshi quando ele vai no banheiro, galera, é o número 1 normal e o número 2 é o ovo. Mas será que a usabilidade do ovo do Yoshi do ovo, se quebrar o ovo, é tipo um ovo de galinha mesmo? Que se quebra, né? Será que? Quanto mais você pensa, mais ruim fica, né? É melhor não pensar. Certas coisas nos videogames, o bom é não ter lógica. Tem um chefe que provavelmente eu não vou chegar aqui, que é o sapo. Que tu fica menor, né? Porque aqui que a gente tem é o Lactu. A gente tem aqui o Lactu, que é o safadão, em colunho com o Bowser Jr. Para poder fazer as palhaçadas dele. E aí, num dos bosses, que é o sapo, ele deixa a gente pequenininho. E esse negócio de deixar a gente pequenininho faz com o quê? Que a gente seja pego pelo sapo. E aí a gente fica lutando contra o sapo lá. Para o sapo não digerir a gente. Para acertar na goela do sapo, entendeu? Para o sapo fazer o quê? Mas o sapo não faz o... A gente sai pelo outro caminho. Então esse jogo, ele quer... Ele quer fazer você pensar independente do que aconteça. É complicado isso aí. Olha, esse aqui é... Esse aqui é... Esse é o abs... Isso aqui é um absurdo de arma. Que tu fica cego no primeiro tiro, ó. Tome. Meu Deus do céu. É Lobliter. É muito... É muito ridículo. Tome. Vira um porco. Meu Deus do cachorro virou um porco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse jogo é incrível. Tá chegando o navio, Hadouk. Não sei se você dá conta. Com sorte dá. Vai, Hadouk. É tua vez, Hadouk. Vai, Hadouk. Bora, Hadouk. Ai, meu Deus. É um navio. É um navio de terra. Não, deve ser água aqui, né? Não, se bem que... Não, parece que é terra, sim. É navio de terra. Conceitos impressionantes. Isso aqui também é ridículo. Isso é ridículo. É o tamanho da cápsula. Isso é muito ridículo. É muito bom. Pô, e as casas, gente? Vocês não tem vergonha não? Não tá acabando com as casas aqui? Acabou a dia de várias pessoas? Ei, coisa feia. Nossa, o tamanho da... Ai, eu perdi. Ai, Hadouk. Que desculpa, bem. O tamanho da bola de fogo. Que dica. Olha, só... Ela só resistiu um pouquinho, só. Que o movimento, infelizmente, a bala... A bala é desse tamanho aqui, ó. Desse... Desse tamanho aqui. Desse, ó. Difícil pra poder dar uma desviada, entendeu? De bala normal, muito fácil. Você, ó, dá o passinho pulado e acabou. Coisa mais difícil do jogo. Normalmente... Eu nunca consigo de primeira. Eu sempre miro na estrela. Mas se eu conseguir uma, já tá ótima. Vamos lá. Primeira, pau. Sem olhar. Cogumelo. Já é um pouco triste. Aí, ó, o cogumelo, ele vai vir aqui. Foi no cogumelo. Olha o progresso acontecendo aqui na Frontier of My Eyes. Agora é só a boquinha que a gente precisa. Dá um pouco de tontura, olhar? Dá. Mal que a gente não faz por uma gravação, não é mesmo? Foi, 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 foi. Foi, viu? Duas vidas. Eu tô feliz por duas vidas. Por que eu tô feliz? É duas vidas só. A segunda coisa... Eu talvez não consiga pegar aqui. Não, eu consigo pegar aqui. Eu só não posso perder. Eu só posso perder o cogumelo. É, aqui é flor. O jogo, ele te deixa com várias tentações, entendeu? E ainda que vier, noite traiçoeira. Você não pega flor. Eu odeio a flor. Eu, assim, ai, que você não é romântico. Não é esse caso. Eu tô falando de flor do Mario. Que ele fica, ele faz, é, pirilinho. Ele faz plom, plom. Ele faz flim, flim. Eu odeio a flor, entendeu? Eu acho chato, eu acho bobo. Eu acho bestinha. Eu acho que a flor não dá a liberdade que você tem de sair voando por aí, entendeu? Qual o sentido do guaxinim sair voando? Nenhum também. Mas, ainda assim, é muito mais legal você dar rabada nos outros. Porque com uma flor você... Vamos concordar? Lau. Não. Consegui agora? Consegui agora? Consegui. Lau. Aqui, ó. Tome. E, ô. Aê. É, ô. É, não deu. Não dá pra se vencer todas, né? Ó. Pô. Aí. Pronto. Alguma coisa, entendeu? Quando você não tá ganhando muito, você tem que se contentar com as pequenas vitórias da vida, entendeu? Então, o negócio aqui, ó. Vai, 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 vai. Eu vou seguir, eu vou seguir. Eu vou seguir, eu vou seguir. Eu vou seguir, eu vou seguir. Me deixa seguir ele. Ele sumiu. Droga. O que é que é esse negócio brilhando? Ah, são as energias. É o espírito obsessor. São as vozes intrusivas na minha cabeça falando, vai, pega o trem. O trem, headed for the Mystic Ruins, will be departing soon. Olha, vamos. Claro, vamos pegar pra lá, claro. Por que não? Que lugar silencioso. Tem alguém respirando. Ok, música. Obrigado. Eu ia me sentir muito sozinho se não tivesse nada aqui. Musicão, hein? Nós estamos explorando as pardas ruínas. Eu sou novo aqui. Então, eles não me deixam ir muito longe. Bom, eu sou muito acostumado com aventura. Eu sou o Sonic Adventure. Eu não sei se você conhece. Quando eu acordei, a montanha já estava aqui. Então, talvez ela tenha caído do céu. Eu sei que parece estranho. Um pouquinho. Mas, enfim, eu sou o Sonic Adventure. Eu entendo bem dessas paradas. Que isso? Que isso? O negócio é esse? Oh, oh, oh. Oxê. Tem que tirar aqueles tralhaços de lá. Ali, ó. Um altarzão deve ser pra cá. Sou eu, o Sonic Adventure. E lá vem o barrigu do ovo. O cabeça de careca. O careca, cabeça de ovo. Misturei tudo. Você não tentou me matar? Alguém tá chegando. Cuidado. Pô, peraí, não. Peraí, pô. Me dá uma explicação. Me dá um contexto. Que dia a gente escreveu. Onde é que eu tô? Como assim? Você me prendeu. E você quer que eu escape do lugar onde você me prendeu, é isso? Você poderia bem que avisar pra galera aqui, pro boxeador, pro motoqueiro com pau na mão. Tem tanta opção assim, entendeu? Mais tranquilo. Eu sei que eu sou o Ninja Guide, eu sou o Rio Hayabusa, mas... Pô. Eu sou o Rio Hayabusa, mas não abusa da minha boa vontade. Pô, esse morcego é chato pra dedéu, hein? Morcego normalmente já é chato. Eu já tô vendo muito que eu vou pular. Em algum momento eu vou cair em buraco por causa do morcego. Vai, Ninja. Pula, Ninja. Sobe, Ninja. Ô, Ninja. Vamos, Ninja. Não tem tempo não, Ninja. Será que aquele sobe? Aquele sobe? Aquele. Ah, tá. Faz sentido. Ainda tô com um poderzão grandão. Aqui, ó. Pô, muito incrível. Não matou... Não matou o motoqueiro. É incrível, mas não muito, né? Ah, não. Ah, não. É que ele é safado. Ele é um coelho sem ver... Olha aí. Olha a movimentação dele. Ele recua e volta. Ele fala, não tá aqui a pessoa que eu quero lascar, então eu vou voltar. E ele volta e ele encontra a pessoa que quer lascar. Impressionante. Quando você tá muito no objetivo de lascar alguém, existe força vital que te segure. Pô, essa mosca parada é uma... A mosca parada é uma sacanagem, porque a mosca... Será que não é uma mosca? Eu não tomo dano, né? Meu Deus, quanto paraquedista. Eu não tomo dano disso? Ah, eu não tomo dano disso. Não é uma mosca, não. Ou talvez seja uma mosca, mas não é contra mim. Paraquedista, vamos parar com isso aí, rapaz? Paraquedista, o cara é arremessado de baixo pra cima. Não é possível, não é possível. Não é possível. Eu não acredito nisso. Fogo diretamente do inferno não pegou na veia. Paraquedista, vai. É um pouco difícil. Primeira fase. Por exemplo, aqui é bom porque, além de você poder ir contra o tio pinguim e pegar a fase, o tio pinguim é meio que fácil. Ele tem um padrãozinho tranquilo. Você pega a primeira das quatro habilidades do BHBX, entendeu? Que é o que? É um negócio que vai ajudar você a sair correndo por aí. Para que, assim como eu, você é uma pessoa meio apressada? Que você prefere assistir 150 shorts do que um vídeo de uma hora e meia? Aqui, ó. Lá vem. A cápsula do Dr. Luiz. Dr. Luiz chega e fala para você. Então você veio. Eu vou te dar a habilidade de escolher o seu caminho da vida. O que é? Alguma coisa assim. E eu espero que o mundo te permita escolher você, a paz, por aí, alguma coisa. Eu escondi cápsula tipo essa aqui, entendeu? Por que eu não deixei ela fácil para achar? Porque eu sou um forgado. Eu sou um velho que não tinha nada para fazer, entendeu? Então eu escondi. Por que a luta contra a humanidade é um grande passo-repassa? Você é do time azul e o zero é do time vermelho. Tem time vermelho do passo-repassa? Não tem. É o time amarelo. Criei agora o terceiro time do passo-repassa. Você tem que desbloquear com o Konami Code. Você vai achar elas e eu vou te dar grandes poderes. Que vai te deixar com os poderes mais legais, mais bacanas. Você poderia, assim, me dar umas dicas de onde estavam os outros, né? Porque realmente os outros estão escondidos, assim, nos lugares não muito fáceis. E aí, ó. 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 E você fica... E riu. E riu. E ele riu. Ah, para. Cala a boca. Pelo amor de Deus. Olha lá, meu. Caraca. Bando de capanga burro. Puxa. É o Sigma. É o Sigma. Tava precisando melhorar isso aí, Sigma. Diferente do Bowser. O Bowser. Não sei o que não viu. A gente fez um... Joga de Super Mario Bros 3. Diferentemente do Bowser. O Sigma, infelizmente, não consegue investir em bons capangas. Isso aqui é uma abelha. Agora eu tô pensando. Não é uma... Isso aqui não é uma abelha. Isso é uma Vespona. Isso é um... Um objeto voador não identificado. Minha criança interior me enganou durante esse tempo todo. É meio chato. Com 30 anos, você descobrir que o que tu pensava que era uma abelha, na verdade, não era uma abelha. Na verdade, é meio chato tu descobrir que tu era burro, né? Concordar que provavelmente isso tava na cara. E eu acreditei esse tempo todo. Tem um fandom de Donkey Kong. Ih, o quê? Informação, informação. Diz que é uma abelha mesmo. É uma abelha mesmo? Então é uma abelha estranhíssima. Posso dormir hoje tranquilo, pensando que eu não era tão burro assim. Porque, pô, eles vêm na coerência, entendeu? Donkey Kong Country 1, pau, abelha. Donkey Kong Country 2, pau, abelha. Donkey Kong Country 3. É bem diferente. É uma abelha? Tudo leva a crer que sim. Mas tá tão diferente. O que que você fez, abelha? Harmonização artificial? Quer dizer, é a... Harmonização... Faça... Harmonização artificial? O que é isso? O que que... O que que aconte... O que que... O que que... O que que aconteceu? O que que a gente tá presenciando aqui, meu Deus do céu? Que isso nunca aconteceu na minha vida? O belcha ficou banguela, meu Deus. Cadê os dentes do belcha? Cara, o que que aconteceu? Eu tô em choque. Cara, isso nunca aconteceu na minha... Eu nunca vi nada assim. Eu preciso... Eu preciso falecer, infelizmente. O dente dele só foi embora. O dente dele só foi embora.